Música Radar, apoio cultural, Open Stage Music Store Estúdio Leo Zamper, um espaço que vai além de um salão de beleza Olá, estamos entrando no ar com mais um Radar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br Se tu por acaso ainda não deu a nossa passada na nossa página oficial no Facebook, vai lá facebook.com.br e dá aquela curtida que não vai ser mole Hoje estamos recebendo o grupo Crânios Crônicos e também o Nonsense para fazer a nossa trilha sonora do programa de hoje E faremos também um contato direto com a nossa repórter Patrícia Salvadori Que está acompanhando a movimentação do 45º Festival de Cinema de Gramado Mas agora vamos de som com a rapaziada do Crânios Crônicos Tá aí essa rapaziada do Crânios Crônicos Quer conferir o resto do videoclipe? Vai lá na página da rapaziada, beleza? E agora a gente vai direto para Gramado, falar com a Patrícia Salvadori e saber como é que anda lá A movimentação do 45º Festival de Cinema de Gramado Oi, Pathy! Oi, Sassá! Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Radar Estamos em Gramado! Sim, sim! E hoje a gente vai falar de curtas Todos os dias tem longas metragens, dois longas que são apresentados Um brasileiro e um estrangeiro E dois curtas E um dos curtas que vão ser apresentados hoje É o Sal, aqui do diretor Diego Freitas E também está comigo um dos atores do filme, o Guilherme Rodio A gente quer saber, então, se essa história A história, diretor, começa com um relacionamento virtual É assim que foi apresentado Conta um pouco para a gente Bom, o Sal é um filme independente Que a gente realizou esse ano E ele começa com um relacionamento virtual que vira real Mas ele guarda uma grande surpresa No final é um filme de suspense E que tem um grande mistério, assim Enfim, a graça e a surpresa do filme Bom, e nesse suspense, Guilherme, enfim Exige muito de um ator? Porque tem que contar uma história O diretor deve saber melhor do que eu isso Muito compacta e muito intensa É, a preparação para a personagem foi difícil Foi um trabalho bem complexo de construção da personagem Porque a gente tinha que sintetizar tudo isso E ainda criar, de uma forma crível Esse universo desse personagem Que vai ser revelado só um pedacinho, né? Você tem que criar o personagem inteiro Para você mostrar só em 15 minutos O desenvolvimento dessa história E o espaço para a exibição de curtas? Como é que está, Diego? Porque a gente sabe, vocês já levaram alguns prêmios, né, Guilherme? Então, um festival ainda é bastante importante Para ter uma janela de exibição maior? Sim, principalmente para a curta-metragem, né? Que é um formato tão incrível Que descobriu tantos cineastas É uma forma hoje muito possível de fazer cinema E os festivais são super importantes Para conseguir mostrar isso para o público E, enfim, o filme tem que chegar nas pessoas É para isso que a gente faz Tá bem E tu? O que você acha, assim, do formato curta? Olha, eu sou suspeito Porque eu acho que é o principal caminho Para um ator, para um diretor Para pessoas como nós Que estamos começando com filmes de baixo orçamento A gente está batalhando muito Para entrar no mercado E a gente ter essa receptividade Poder estar engramado com o filme que a gente fez Com muito amor E com uma galera muito talentosa Que topou ajudar É muito legal A gente está muito feliz Muito obrigada, Guria Sucesso para vocês Eu só vou dar mais um recadinho Que o outro curta Que aí logo, logo vai ser exibido Além do sal É teleentrega de Roberto Burdi Sassá é contigo agora Patrícia Salvadori Aqui de Gramado Valeu, valeu, Pathy Amanhã a Pathy está de volta Com mais informações Lá do 45º Festival de Cinema de Gramado Agora a gente vai para o intervalo Na volta Tem mais Radar ao vivo aqui na TV Tchau Tchau Tchau